Vamos abrir na nossa Bíblia Sagrada, em Gênesis, no capítulo 28. E eu queria que você tivesse paciência comigo agora, pra me explicar pra você uma palavra que vai te ajudar bastante, 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 bastante. Gênesis 28, versículo 10. Diz assim a Bíblia Sagrada. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Aram. Por que que ele partiu de Berseba e se foi a Aram? Você sabe que o Jacó, irmãos, ele tava muito querendo a primogenitura. A primogenitura era uma benção dada pro primeiro filho que nascia, e ele tinha algumas regalias. A regalia do primogênito era que ele ia governar a família, se torneia o chefe da família. Ele que administraria a herança da família, ele teria a maior parte da herança. Em outras palavras, ele seria o manda-chuva dentro de casa. Na ausência do pai, o pai falecendo, ele seria o que seria o pai, vamos assim dizer, né? Ele que ia decidir tudo, ele que ia administrar o negócio. E ele fez de tudo mesmo, inclusive ele enganou, passou a perna no irmão, depois passou a perna no próprio pai. Eu acho que você conhece a história. Ele se vestiu assim como se fosse o irmão, né? O irmão dele era mais peludo do que ele. Ele tinha mais pelos no corpo, e ele acabou, por orientação da própria mãe dele, colocando aquela pelagem nele. E ele acabou então se passando por Isaú. O pai dele até pergunta, quem é meu filho? Quem és tu? Ele disse, eu sou Isaú. E isso não trouxe coisa boa pra ele. Você vai ver agora no versículo 11, porque ele partiu, porque o irmão dele depois já ficou sabendo de tudo, queria matar ele. Deu uma folia, uma folia feia, feia, feia. E aí diz assim no versículo 11, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já era posto o sol. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. O que que aconteceu com ele, que você presencia nesse texto aqui, nesse versículo 11? Ele só tinha uma coisa na vida dele até aqui, com tudo isso que ele fez. Tentando a todo custo, a todo pano, conseguir a gerência da família, conseguir um patamar, conseguir alguma coisa na vida. Quem quer saber o que ele conquistou até agora, levanta a mão. Uma pedra de travesseiro. Ele não tem mais nada. Ele chegou a um lugar, porque ele tinha fugido de casa, ele chegou a um lugar pra passar a noite, onde o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Ele não tinha mais nada. Então, você presencia aqui que, você vê onde que a pessoa chega quando ela faz as coisas do jeito dela, da maneira dela. A gente tem, a gente muitas vezes tem, tem jeitos e tem formas de tentar adquirir as coisas sobre a face da terra, que, em outras palavras, faz com que a gente dê um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé feio, feio, feio. Só que, no pior momento da vida desse rapaz, porque, você imagina você, ele não devia ser muito velho não, tá, pessoal? Não devia ser um cara velho, devia ser um cara novo. Não tem registrado exatamente a idade dele, nesse período. Mas, você pensa você, de noite, num lugar escuro, e você, deitado, sabendo que o teu irmão tá vindo atrás de você pra te matar, porque você tentou, você enganou e tentou tomar uma coisa que é dele, e até conseguiu tomar, mas acabou não adquirindo. Ele acabou não adquirindo isso, porque ele não adquiriu a primogenitura, ele não usufruiu da primogenitura. Você vê que ele não usufrui, e ele tá lá, de noite, com uma pedra por cabeceira. Nesse momento da nossa vida, e a gente não tá entendendo, quer dizer, não tá entendendo não, a gente tá percebendo que as coisas não tão indo bem, olha o que acontece no próximo versículo. Diz assim a Bíblia Sagrada. Próximo versículo. Vamos entender isso aqui. Deus, ele faz isso. Em momentos, momentos ruins, ou nos piores momentos da nossa vida, Deus, ele aparece pra gente. Ele aparece pra gente, e ele vai nos oferecer, como você viu nessa passagem, uma promessa. Deus faz uma promessa pra esse rapaz, que tem aí uma pedra somente por cabeceira, por travesseiro, e só, que ele tinha feito algumas coisas lá, e que acabou dando errado, e muito errado. Você percebe que Deus, ele pode aparecer, momentos que eu não tô aguardando. Eu não tô nem pensando naquilo, e Deus aparece. Por exemplo, Deus apareceu pro Moisés, depois que ele tinha fugido do Egito, quando ele matou um egípcio. Moisés matou um egípcio, foi para lá no deserto. Ele já tava lá, há muitos e muitos anos, lá no deserto, já servindo o sogro dele, na época, né? Que tava lá, e daqui a pouco, um dia, ele foi lá levar o rebanho pro deserto, quando ele olhou, tinha uma sarça. Uma sarça, que tava pegando fogo, mas não era destruída, ela não consumia. Ele olhou aquilo, e Deus se manifestou pro Moisés. E logo depois, o Moisés tem que voltar pro Egito. Você vê o grande Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, ele tá muito bem a cavalo, indo pra Damasco, pra perseguir mais cristãos. E daqui a pouco, aparece uma luz, uma luca lá, apareceu uma iluminação, ele cai do cavalo, quem tá nessa luz? Jesus. Ele disse, eu sou Jesus, e esse que você tá perseguindo. E ele se tornou o grande apóstolo Paulo. O Moisés se tornou o grande Moisés. Então, você vê, Deus, ele pega momentos da nossa vida ruins, pra se manifestar pra gente. Eu não sei, eu acredito que a gente tá mais sensível. Eu acho que nos dias que a gente tá passando momentos bons, momentos bacanas na nossa vida, eu acho que a gente tá mais fechado. Eu acho que a gente tá mais fechado, acho que a gente tá mais pensando na viagem, a gente tá pensando mais, sabe, em fazer o exercício. A gente tá pensando mais em casar, comprar, a gente tá bem. Mas quando tá mal, a gente fica mais aberto. A gente fica mais sensível. Eu acredito até que o Jacó ali sonhou, porque ele tá muito cansado. Fugindo do irmão, aquela pressão. Ele dormiu, acabou dormindo. E Deus se manifestou pra ele. Bom, o que que você presencia? Deus fala então com ele e diz, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e de Isaac. Mas não sou teu Deus ainda. Porque ele é o Jacó. Futuramente ele vai ser o Deus de Abraão, de Isaac. Mas não é ainda. Ele disse, eu sou o Deus do teu avô e o Deus do teu pai. Mas o seu eu não sou ainda. Mas eu te prometo uma coisa. Leia comigo o versículo 14, que é muito forte. O 14, ele diz assim. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Você viu o que ele disse aqui? Deus tá falando pra que a tua família vai ser um exemplo. Você vai ser próspero. Você vai crescer tanto sobre a face da terra, que a tua semente vai ser como o pó da terra. Vai se estender, você vai crescer. Só que você presencia uma coisa. Deus tá dizendo que ele e a família dele vão ser um exemplo. Cadê os filhos dele? Tem filho? O que que ele tem só? Uma pedra de travesseiro. Ele tem, ele cresceu, ele tem gente trabalhando pra ele, funcionários trabalhando pra ele? Cadê os funcionários? Não tem. Então o que que você vê aqui nesse momento? Fala comigo em voz alta todo mundo. A promessa... E a realidade dele. Mais uma vez. E muitas vezes a promessa que Deus faz a mim e a você, não tem reflexo quando você olha pra tua realidade. Então Deus vai falar coisas com você sobre coisas que ainda não aconteceram. Sobre coisas que ainda não se manifestaram na sua vida. Porque Deus, ele chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Então como eu disse, hoje quem sabe o que Deus tá falando com você, você não reflete o que Deus tá falando contigo. Pelo contrário, se você encontrasse o Jacó na situação que ele tava, eu acho que você puxaria uns dois reais e jogaria em cima dele, crédito, esse mendigo. Certo ou errado? Pensa nisso. Olha a situação que ele tava vivendo, você pegaria uns dois reais e diz, coitado. Nossa, olha só esse cara fedorento nessa pedra, nesse caminho. O que que esse cara tá fazendo aqui? Nossa, nos dias de hoje você chamaria ele de sabe de quê? Noia. É o Noia. O Jacó é o Noia. Ele não é Noia, mas tô dizendo se fosse nos dias de hoje. O cara deitado com uma cabeça, uma pedra. Só que Deus se manifestou e falou. O que eu tô te falando é acerca de futuro, não é acerca de presente. O que eu tô falando contigo é sobre coisas que vão acontecer e não, não agora. Então até coloquei no meu estudo. Hoje não sou reflexo do que Deus está falando comigo acerca do meu futuro. E Deus faz isso. Em momentos difíceis da nossa vida, Deus se manifesta acerca de futuro e não acerca de presente. Então você vê que no próximo versículo 15, que Deus fala assim com ele agora. Atenção todo mundo. E eis que eu estou contigo. E ele fala assim, te aguardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra. Porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho te dito. Fala comigo, fala não, presta atenção no que está sendo aqui ó. Vou te guardar onde você for e depois você vai voltar pra essa terra. O que Deus tá falando aqui? Viagem. Ou seja, eu tô propondo pra você uma jornada. Um processo. Eu tô propondo pra você um período que eu vou andar com você. Então não vai ser do dia pra noite o que eu vou fazer contigo. E você lembra como é que era o sonho que Deus tava falando com ele? Onde Deus se manifestou e Deus tava lá em cima e ele tava aqui embaixo. O que tinha no meio? Uma escada. É isso que eu quero que você entenda. Que tudo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é um processo de degrau em degrau em degrau. Por isso que Deus aparece pro Jacó em forma de escada. Deus tava no topo, ele tava na terra e diz que essa escada era sobrenatural. Era uma escada onde os anjos subiam e desciam. Onde o poder de Deus iria se manifestar. Só que Deus tá falando com um cara que só tem uma pedra de travesseiro. E o que ele fez na vida dele pra ser o bambambam, pra ser o chefe de família, pra ser o primogênito. O que ele fez deu errado. Deu muito errado. Ele deu um tiro no pé. Mas o que Deus tá propondo pra ele, deixa marcado aqui agora, vai pra 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diga amém, Jesus? Quem tá entendendo até aqui? Mas pastor, por que que vai ter que ser feito um processo? Você vai entender. Diz assim ó, mas todos nós, não é pessoal, viu ó. Não é qualquer pessoa, não é uma ou outra, é todos. Todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Para tudo aqui, para tudo. Quando que Deus, ele vai conseguir concretizar o que ele tá me prometendo? Sabe quando que ele vai conseguir concretizar? Quando você se olhar pro espelho e você enxergar a glória do Senhor e não o teu jeito, não a tua maneira, não do jeito que você faz as coisas. Então, Deus, ele vai precisar com que a sua cara seja descoberta. Ele vai fazer tudo o que ele vai fazer na sua vida, mas antes você precisa descobrir quem você é de verdade. Porque a gente usa muita máscara, muita máscara, muita, a gente usa muitas máscaras. Ele mesmo, o Esaú, quando o pai dele apalpou, ele disse, olha, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Você já leu isso na Bíblia? Você lembra que ele falou? E Deus tá dizendo aqui pra gente, ó, todos nós com a cara descoberta. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Mas como que vai acontecer? Leia comigo. Somos transformados. Do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Como é que é? De glória em glória. Podia dizer até de fé em fé. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, Deus, ele vai fazer certas coisas na sua vida, mas não é agora. Você vai precisar refletir a glória de Deus. E hoje, não fique bravo comigo, não vai ficar bravo, não? Hoje, de repente, o que tá te acontecendo na tua vida, você não reflete Deus. Você não tá refletindo a glória de Deus. Então, você precisa ser transformado. Por isso que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, teu avô. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Mas você não me representa ainda. Você ainda não me representa. Eu vou precisar te transformar. Eu vou precisar descobrir a tua cara. Tá escrito cara na Bíblia, tá? Não tô falando errado, não, né? Com a cara? Eu vou te descobrir. Eu vou precisar fazer você refletir a minha imagem. Você vai ter que ser transformado. Por isso, eu tô te propondo uma jornada. Eu tô propondo pra você agora uma etapa, uma viagem. Eu tô propondo pra você... Nunca mais esqueça o que eu vou falar agora. Eu tô propondo pra você um processo na sua vida. Desse jeito aí, tentando tomar vantagem de todo mundo. Tentando se passar por alguém que você não é. Desse jeito aí, sabe o que vai ficar contigo? Só uma pedra de travesseiro. Desse jeito que você tá fazendo as coisas, dessa forma que você tá agindo, o que você vai ter na tua vida é só isso. Essa pedra e nada mais. Mas eu tô te propondo uma família que vai ser exemplo. Eu tô te propondo pessoas que vão trabalhar pra você. Eu tô te propondo coisas grandes, mas não vai ser do dia pra noite. Eu tô te propondo um processo. Eu vou precisar descobrir a tua cara. Agora, você não tá refletindo hoje no espelho a minha glória, a minha imagem. Você tem que ser transformado de glória. Por isso que Deus apareceu pra ele em forma de escada. Por isso que Deus aparece pra ele em forma de escada. Vai ser um processo. Agora vem a parte forte. Você percebe, então, que Deus tá propondo essa viagem? E eu vou te mostrar logo ali na frente. Sabe quanto tempo vai demorar isso? Não vai se assustar? Vinte anos. Ah, não, pastor. Eu vou embora do culto. É isso. Processos são demorados. Processos não são do dia pra noite. O amadurecimento das pessoas demora um tempo. E você descobrir quem você é. Porque você percebe que o Jacó, quando ele acorda do sonho, dá pra ver direitinho quem ele é. Porque quando o Jacó acorda do sonho, Gênesis 28, ele fala assim no versículo 16, né? E acordado pôs Jacó do seu sono, ele disse, nossa, na verdade o senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Olha, Deus se manifestou pra mim aqui e tal. E aí no versículo pessoal, aí ele pega o azeite, ele pega aquela pedra de travesseiro, né? Que ele dormiu com a cabeça. Ele pegou aquela pedra, ele largou o azeite em cima dela, separou aquela pedra daquele lugar e fez ali por coluna. Mas ele fala uma coisa que eu entendi o processo que ele tem que passar. Porque ele fala assim no versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, escuta esse voto do cara, olha o voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, porque ele entendeu que seria uma viagem, que ele tinha que ir e voltar pra esse lugar, né? Então seria um processo. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu vou fazer, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar pra casa do meu pai, então só assim o senhor será? O que ele está fazendo aqui? Tentando tirar vantagem de Deus. Ele está tentando tirar vantagem de Deus. Ele não acordou do sonho e disse, amém, recebo o senhor. Ele fala assim, ó, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O senhor vai me dar comida? O senhor vai me dar roupa? O senhor vai me levar em paz? Porque só se o senhor me levar em paz, eu faço um acordo com o senhor. Se o senhor me der isso, eu deixo o senhor ser meu Deus. Você lembra quando ele foi vender a primogenitura para o irmão dele? Quem lembra quando ele foi vender? O irmão dele chegou e disse, nossa, eu estou com uma fome, me dá aí. Não, me dá não. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Eu te dou do guisado. Eu te dou. Só que isso tem que me vender a primogenitura. O Jacó, ele queria te tirar vantagem, hein? Tudo. E ele tentou tirar vantagem de quem? De Deus. Ele vai ter que mudar esse jeito dele. E qual é o jeito que Deus quer mudar na sua vida? Que hoje você não está tendo resultado. Com esse jeito que você está tendo, no caso dele, como eu disse, ele era um tirador de vantagens. Acho que ele ia se dar muito bem naquele posto de gasolina, na quilômetros de vantagem. Porque ele queria tirar vantagem de tudo, irmão. Ele era assim, desse jeito. Mas o que eu vou ganhar? O que você vai me dar? Ele gostava, sabe, de fazer o quê, pessoal? Fala comigo assim, negócio. Fala assim, cambalacho. É, ele gostava. O Jacó, aquele cara, gostava de fazer esse negócio. Ele queria passar a perna em alguém para passar na frente, para ter mais. E ele disse, olha, vou fazer um acordo contigo então. Não, se, se você me der comida, ele falou para Deus. Se você me der comida e me der roupa e me der paz, aí, se o senhor me der isso, eu deixo o senhor ser meu Deus. Deus deve ter feito assim lá no céu, assim, ó. O cara que tem uma pedra por travesseiro na cabeça, tentando fazer rolinho comigo. Ele é louco, irmão. Você está entendendo que ele vai ter que ser transformado? Quem está entendendo que ele vai ter que ser transformado? Ele vai ter que ser transformado, irmão. O jeito dele não funciona. Deus quer ser o Deus de Abraão, de Isaac? Mas não desse jeito, né, irmão? Não desse jeito aqui, não. Para onde que esse rapaz vai parar? Ele vai parar, pessoal, lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 9. Então, ele continua a viagem. Deus não falou nada. Deus deixou ele. Deus deixou ele do jeitão dele. Ele não se enxergava. E a verdade é essa. Ele não se enxergava. Eu até coloquei essa frase no meu estudo, né? Por isso que ainda a promessa não era um reflexo na vida dele. Porque ele tinha um problema. Ele não se enxergava. Ele não enxergava quem ele era. Para ele, aquilo ali era normal. E tem coisa que você faz na sua vida que você é normal, mas isso aí vai ter que acabar, irmão. Não sei o que Deus vai fazer com você. Como que ele vai tratar contigo. Mas ele vai ter que acabar com isso, irmão. Você vai ter que ter a cara descoberta. Você vai ter que ser transformado para a glória de Deus. Você vai ter que refletir isso. A glória de Deus. De glória em glória. Vai ser uma escada. Vai ser uma jornada. Vai ser um processo. Aí ele vai parar, como eu te falei aqui, em Gênesis 29, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai. Porque ela era pastora. E aconteceu que vendo Jacó e Raquel, filha de Labão. Filha de quem? Grava esse cara aqui. Ó, ó, ó. Grava na tua Bíblia esse cara, Labão. Filha de Labão, irmão de sua mãe. E as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou. Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço. E deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e se levantou a sua voz e chorou. O que aconteceu com o Jacó? Ele se apaixona pela Raquel. Só que a Raquel não é o pivô da história. O pivô da história vai ser o pai dela. Quem que é o pai dela que você leu pra mim agora? Um cara mais enrolado que ele. Olha onde ele vai parar. Deus vai tratar com ele, com um cara mais enganador do que ele. E Deus permite ele se apaixonar pela Raquel. Ele se apaixonou. E você sabe que o cara que tá apaixonado, ele faz? Qualquer coisa o cara que tá apaixonado, o cara beijou, se apaixonou. A Raquel, a Raquel, a Raquel. Só que a Raquel, repito, a Raquel não é o pivô da história. O pivô da história é o pai dela. Porque o pai dela vai ser um esmerilho pra ela, pra ele. Quem já conhece a história de Jacó, você sabe o que vai acontecer agora. Aí ele chega lá, aqui em Gênesis 29, pula pro versículo 15 agora. Que ele diz assim, ó. E disse, pois disse Labão a Jacó. Ah, tu és o meu irmão, Sambarilove. Sambarilove, tradução do pastor Maicon. Ele vai dar um Sambarilove agora. Você quer ver? Quer ver? Ó. Tu és o meu irmão. Hás de me servir-me de graça? Claro que não. Declaro-me, pois, qual será o teu salário? O que ele começou a fazer com o Jacó? Negociar. O que o Jacó gostava de fazer com todo mundo, inclusive com Deus? Negociar, tá certo? Ele disse assim, ó. E disse mais, né? E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros. Alguns dizem que ela é a vesga. Alguns tradutores. Mas a Raquel era de formoso, semblante à vista. Então, uma era a vesga, outra era a bonitona. Quem que você acha que ele vai gostar? Bonitona, né? E Jacó amava a Raquel. E disse, sete anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. Começou a fazer rolo. Ele disse, então vou servir por ela. E no próximo versículo disse, então disse Labão, melhor que eu te dei a ti do que a outro varão. Fica comigo. Ele disse, né? Próximo versículo. Assim serviu Jacó há sete anos para o Raquel. E foram seus olhos como poucos dias. Você viu? Ele estava tão apaixonado que seria uma coisa assim, rápida. E foi? Sete anos, apaixonado, trabalhando. Só ele não sabia de uma coisa agora. Esse cara vai ter que ser transformado. Esse cara vai ser transformado. E serviu Jacó há sete anos. E aí diz assim, Jacó Labão. Dá-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos. Acabou, sete anos, né? Porque eu entro para que eu entre a ela. Porque eu caso com ela e tenho a vida conjugal com ela. É assim por diante. O cara devia estar subindo para as paredes. Aí diz assim, então juntou Labão, todos os varões daquele lugar e fez um grande banquete. Aí ele pegou e então fez uma festança e tal, aquele negócio. E aí diz assim, aconteceu que a tarde tomou Leia. Ué, ele estava apaixonado e trabalhou por quem? Tá, mas disse que o pai dela tomou Leia, sua filha e trouxe. E eu não sei, irmão. Eu acho que ele estava muito com sede ao pote. E era de noite. E eu acho que naquela época as mulheres usavam aqueles negócios na cara, sabe? Eu não sei, irmão. Sei lá. Ah, não. E ela não podia nem usar aqui. E ela tinha, não encaixava os negócios aqui em cima. Eu acho que era assim, ó. Eu não sei, irmão. Mas, mas a Bíblia diz que ele se deitou com a Leia. E aí quando ele se deita com a Leia, e aconteceu que pela manhã, então foi de noite, que acordou de manhã, ele disse, pelo que disse a Labão, Por que que você fez isso comigo? Não te tenho servido por Raquel? Leia em voz alta pra mim o que ele fala a última frase. Não escutei mais alto. O que que ele gostava de fazer com todo mundo? Viu só o que aconteceu com ele? Deus tá usando nele um choque. Pá! Ele botou uma pessoa junto com ele, igual ele. E é isso que Deus pode fazer contigo. Pra você sentir quem você é. Porque de vez em quando não adianta falar contigo. De vez em quando não adianta trazer uma palavra, falar. Então Deus vai usar choques de identidade. Pra você ver quão é ruim você fazer isso com os outros. Pra você sentir... Ai meu Deus, fala ou não fala? O seu veneno. Pra você sentir o teu veneninho. O teu veneninho vai ser sentido outra pessoa igualzinha a você. E ele disse, eu não gostei. Você me enganou, cara. Há sete anos. Aí o Labão diz, Sambarilove. Tradução pastor Maica, né? E ele diz assim, ó. Vou fazer o seguinte. Sem galho. Você quer a Raquel? Leia o próximo versículo. E disse Labão. Não se faz assim no nosso lugar. Que a menor de antes... Esse cara é demais. Do que a primogênita. O que ele tinha tentado tomar lá atrás? A primogênita. E ele falou assim, não, aqui a primogênita ela é antes. Só pra fazer, ver se ele ligava os fiozinhos. E ele falou assim, ó. Mas é o seguinte. Cumpra a semana desta. Então te daremos também a outra. Pelo serviço que ainda outros sete anos servirá comigo. Fala assim baixinho, assim, pra o Jacó não escutar. Fala assim comigo. Toma. Isso. Fala de novo. Toma. Viu como é bom ser desse jeito? Então quando Deus, ele vê que você não muda pela palavra, ele vai colocar pessoas iguais você no teu caminho. Ele vai fazer isso aqui, ó. De novo, ó. Choque de identidade contigo. Porque se você não tá mudando pela pregação, ele vai fazer você sentir quem você é. Pra você ver quão ruim é. Porque o que Deus quer fazer comigo? Segundo os corintios. Não precisa ser lá não. Só olhar rapidinho. Segundo os corintios 3,18. Todos nós com a cara. É isso. Ele quer descobrir o Jacó. Ele quer mostrar pra ele quem ele é. Então aqui ele acabou aprendendo isso. E não é só aqui na Bíblia Sagrada que acontece isso. Você lembra porque que o Saúl foi levantado, o grande rei de Israel? Por que que ele foi levantado, o grande rei de Israel? Sabe por quê? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. E este tinha um filho cujo nome era Saúl. Um jovem tão belo. Olha só. Que entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. E escuta, ó. Desde os ombros pra cima, sobressaía todo o povo. Não tinha ninguém que era mais alto naquela época do Saúl. O Saúl era um cara que ele era um jogador de basquete com a cara do Brad Pitt. Pronto. O cara era altão, fortão e bonitão. E aí ele foi ungido rei de Israel. Era o rei eleito pelo homem. Todo mundo olhava pro Saúl e dizia assim, ó. Saúl, tudo bem? E o Saúl assim, ó. Sabe quem é que Deus colocou na vida do Saúl? Golias. Um cara mais alto que ele. E ele fez assim, caramba. Deus tá querendo mostrar pra ele, sabe o quê? Que não é a altura que reina. Não é a estatura que reina. Ele pensava que era a estatura que ia reinar. E eu te pergunto, quem que derrubou Golias? Não, um anão. Pra Deus mostrar pra ele que ele rejeita a altura e estatura. Pra dar um choque no Saúl. Pra mostrar pro Saúl que não é a estatura, a beleza dele que vai fazer ele rei. Que vai fazer ele governar. O que Deus tá fazendo aqui com o Jacó? Mostrando pra ele que isso é errado. E como é que Deus mostra pra gente que a gente tá falando coisa errada? Ele faz isso, ele usa outras pessoas. Ele usa situações no nosso dia pra nos mostrar isso. São pessoas que vão esmerilhar você. Então, você percebe claramente que Deus usou essa situação. Aí o que acontece? Aí ele trabalhou mais sete anos. E esses sete anos que ele trabalhou, ele foi adquirindo coisas. E lá no Gênesis capítulo 30, versículo 27. Vamos lá. Então eu pergunto pra você. O pivô da história é a Raquel ou é o Labão? É o Labão. Não tem nada a ver com a Raquel. A Raquel foi só um chamarisco. A Raquel foi só uma isca pra que ele se apaixonasse por ela pra ficar lá, pra ser trabalhado por esse cara aqui. Aí depois passou 14 anos. Quantos anos? 14. Aí ele trabalhou. Aí agora ele tá junto com a Raquel e tá junto com a Leia. As duas agora. E isso é uma coisa daquela época, tá pessoal? Não vai pegar carona. Deus falou comigo hoje. Duas mulheres. Não. Sai fora disso aí. Isso aí é a época que você tem que entender. Cada época, cada período era tratado. E naquela época também era errado, hein? Deus permitia, permitiu, mas era errado. A vontade de Deus é original. Uma mulher só, tá? E um homem só. Então lhe disse Labão. Agora é outro caso. Se agora te tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Trabalha pra mim. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha, você tá crescendo. E ele diz assim, ó. Determina-me agora o teu salário que eu te darei. Somebody love. Só que agora vai acontecer o seguinte. Ele já apanhou na cabeça a questão do engano. Então isso ele já aprendeu. Ele já aprendeu que enganar não é bom. Ele já aprendeu isso, tá? Só que agora nesse texto aqui, você vai ver outra coisa. Que agora, ele vai tentar enrolar ele. No caso, o Labão. Ele vai dizer assim, ó. Tu sabes como eu te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Próximo. Porque pouco que eu tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. Então ele cresceu bastante. E o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa. E ele diz assim agora. E disse, que te darei? Então ele disse, nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho que me fizeste isso. Ou seja, nada de fazer rolo. Ele tá mudando ou não tá? Ele tá mudando ou não tá? Ele disse, nada de fazer rolo. Eu vou, eu quero trabalhar. Você não vai me dar nada? Eu vou comprar. Eu vou comprar e vou trabalhar. E ele diz agora aqui, ó. Próximo. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separado dele, os salpicados, os malhados e todos os morenos, pretinhos, né? Entre os cordeiros. E o que malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. O que que ele começou a fazer? Quem conhece a história? Ele começou a mudar. Quantas vezes ele tentou mudar o salário do Jacó? Dez vezes. Tentou passar a perna dez vezes. Tá até no próximo versículo escrito aqui, ó. E assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vires o meu salário e estiver diante de ti a tua face. E tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, o moreno entre os cordeiros, sermeá por futuro. E agora escuta. E disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. E ele foi tentando enrolar. Ele foi tentando enrolar. Foi tentando enrolar. Ele ficava trocando o salário dele, trocando os bichos. Não, não. Agora teu salário vai ser salpicado. O que que os bichos começavam a dar? Salpicado. Ele disse, não, não, não. Agora os animais que nascerem os teus vão ser os morenos. O que que nascia? Moreno. Daqui a pouco ele disse, não, não. Agora não é nem salpicado nem moreno. Vai ser os malhados. Ele tentava trocar. Ele disse, e o que que nascia? Malhado. Sempre quando ele ia tentando trocar, ia nascendo. E o rebanho dele começou a crescer. Em Gênesis, aqui pertinho. Gênesis capítulo 31, no versículo 5. Ele faz um comentário com a esposa dele. Diga aleluia. Quem tá entendendo o que o pastor Maicon tá falando aqui? Diz assim agora, ó. Então disse, eu vejo o rosto de vosso pai para comigo, que não é como anteriormente. Porém, Deus de meu pai esteve comigo. Atenção, todo mundo, vocês. Vós mesmas sabeis que com todo o meu poder, com toda a minha força, tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário, ou tentou mudar o meu salário dez vezes. Atenção. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, olha só o que aconteceu aqui. Preste atenção. Deus tá mostrando outra coisa pra ele agora. Não mais quão ruim é ser enganado. Agora ele tá mostrando outra coisa pro Jacó. Quem quer saber o que é? Levanta a mão que eu te falo agora. Que não precisa enganar. Você tem que ter a bênção de Deus que ele te honra. Não precisa. Não precisa tentar mudar o salário. Não precisa se vestir de pelo pra tentar conseguir alguma coisa. Precisa disso. Muito melhor do que você fazer com toda a tua força, muito melhor é você ter todo o poder de Deus a teu favor. E você sabe que coisa interessante? Eu percebo na Bíblia que o Jacó queria ser um labão da vida. O Jacó queria ser um cara que tivesse muito rebanho, que tivesse... E ele tá presenciando em tudo isso aqui que ele não queria ser desse jeito. Ele disse, eu não preciso disso. Eu não preciso ser dessa maneira. Eu não preciso ser dessa forma. E aí chega um momento agora que Deus vai falar com ele que ele vai ter que voltar. Porque ele já aprendeu o que tinha que aprender. E quando você aprende o que você teve que aprender, e você já passou por um choque de identidade, então Deus mostrou pra ele quão ruim é enganar. E Deus também mostrou pra ele que ele não precisa enganar. Porque se Deus quiser, e se Deus for com ele, vai nascer a malhada, vai nascer a salpicada do jeito que Deus quer te abençoar. Bate no peito em voz alta e diga assim, ó. Eu quero viver o projeto de Deus. Mais uma vez, eu quero viver o projeto de Deus. O que Deus tá ensinando pra ele? Você não precisa ser Isaú. Você não precisa ser labão. Você precisa ser só o Jacó. Você precisa ser... Eu vou te dar aquilo que é teu. Então, o Jacó aprende. E lá, no versículo agora, 31, versículo 11, um anjo de Deus aparece pra ele. E olha o que esse anjo fala. E me disse o anjo de Deus em sonhos. Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Ou seja, o anjo explicou. Não adianta enganar. Eu tô vendo quem engana. Eu tô vendo quem faz rolo. Eu vejo isso. Não precisa fazer disso. Você não tá vendo? Agora, todos os teus rebanhos, eles cresceram, eles foram crescendo de acordo com o que eu fui abençoando. Porque eu vi o que o Labão tava tentando te fazer. Eu vi a maldade dele. E olha só o que ele diz agora, ó. Atenção, todo mundo. Eu sou o Deus de Betel, lá onde eu apareci. Onde tens ungido uma coluna. Onde me tens feito o voto. Escuta. Levanta-te agora. Sai da tua terra. E torna a terra da tua parentela. Eu já te ensinei o que eu tinha que te ensinar. Agora, volta. Só que ainda, pessoal, ele tava preso com o Labão. Ele tinha muito medo do Labão. Ele tinha muito medo de tomar essa posição. Porque as filhas, as filhas do Labão, era dele. Por mais que ele tivesse trabalhado, era a filha dele. As ovelhas das malhadas, salpicadas. Que ele tinha um rebanho muito maior agora do que o próprio patrão dele. Pensa no negócio. Ele tinha muito medo de ir embora. Porque o patrão dele tinha, então, vamos dizer assim, você vai entender. O patrão dele tinha força bélica. O patrão dele tinha funcionários. E ele tinha as ovelhas, mas ele tava começando. Ele tinha muito medo de ir. Só que você vai perceber que ele vai ir mesmo assim. E lá agora, em Gênesis, no capítulo 31 mesmo, no versículo 36, diz assim a Bíblia Sagrada. 31, 36. Diga aleluia. E diz assim agora. Aliás, o 36 não, o 22 antes, né? É. E no terceiro dia foi anunciado ao Labão que Jacó tinha fugido. Então, Jacó pegou tudo e o que ele fez? Fugiu. Mas ele fugiu por fugir ou fugiu porque ele queria voltar segundo a palavra de Deus? Ele queria voltar segundo a palavra de Deus. E agora preste atenção. Então tomou consigo, 23. Então tomou consigo os seus irmãos. E atrás dele seguiu no caminho por sete dias. E alcançou na montanha de Gileade. E veio, porém, Deus a Labão, o Arameu, em sonhos de noite, e disse. Guarda-te para que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Então, Deus tá no controle. Olha, ele ia ir para fazer uma maldade. Ele ia tirar tudo do Jacó. Ele ia tirar o rebanho, ia tirar as filhas. Ele ia deixar o Jacó sem nada. E Deus apareceu para o Labão e disse. Você não encosta nele. Você só foi um cara usado para mim lapidar o Jacó. Eu queria lapidar o Jacó. Então você não fala nada. Aí quando ele chega lá. Agora sim, você vai para o versículo 36. Eu vou acabando. Agora você vai entender tudo. Diga a glória a Deus. Quem tá conseguindo acompanhar o que eu tô falando até aqui. Vai prestar atenção que isso aqui é sério agora. No 36 diz assim a Bíblia. Então herou-se Jacó e contendeu com o Labão. Ele começou a brigar com o cara que ele queria ser. O que o Jacó sempre quis ser? Um cara que tira vantagem de todo mundo. Ele queria ser um chefe. Ele queria ser um cara. E ele começa a brigar. E Deus gosta disso. Deus gosta que você brigue com você. Deus gosta que você brigue com aquilo que você gostaria de ser. E que não é de Deus. Então o Labão, o Jacó irou-se com o Jacó e contendeu com o Labão no caso. E respondeu o Jacó e disse. Qual é a minha transgressão? Qual foi o meu pecado? E que tão furiosamente você tem me perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis. Que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos. Que julgue entre ambos. Fazem 20 anos que eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu pagava por ele. O furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão não o requereis. Da minha mão o requereis. Estava eu de sorte. Que a dia me consumiu calor. E de noite a geada. E o meu sono foi seus meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 servi por tuas filhas. 6 anos por teus rebanhos. Mas o meu salário tu tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai. E o Deus de Abraão. E o temor de Isaac. Não fora comigo. Por cento que me enviarias agora vazio. O Deus. Deus atendeu a minha aflição e o meu trabalho. E as minhas mãos. E repreendeu-te ontem à noite. Olha pra mim irmão. Ele falou sabe o que pro Labão? Ele disse assim ó. Ô Labão. Eu não roubei nada. Eu não te enganei. E ele diz em voz alta. Em outras palavras. Você entender. Eu não quero mais enganar ninguém. É isso que ele quis dizer. Eu não roubei nada teu. Eu trabalhei. 14 anos pras tuas filhas. 6 anos pelos teus rebanhos. Você tentou me enganar de tudo que é jeito. E eu aprendi que isso é ruim. Eu acabei aprendendo contigo. E eu tomei uma posição na minha vida. Grita em voz alta comigo. Eu não quero mais ser assim. Mais uma vez. Bem alto. E quando ele fala isso. Deus vê que ele está preparado. Ele precisava contender com o Labão. Ele precisava brigar com o Labão. Ele precisava brigar. Quem que é a representação do Labão pra ele? Quem falou? Quem falou isso? Ele é ele mesmo. Lembra? Segundo os Coríntios. Capítulo 3. Versículo 18. Todos nós com a cara. Descoberta. Ele se descobriu. Ele se descobriu quem ele era. Ele refletiu como no espelho. E ele brigou com ele mesmo. Ele brigou. E ele foi transformado de glória. Em glória. Como uma escada. E Deus disse. Pode ficar com ti. Pode ficar tranquilo. Que eu vou contigo nessa viagem. Eu vou te mostrar quem você é. E aí. O presente dele está resolvido. O que falta resolver? O passado. O irmão dele. Que está aqui no matéria. E agora ele vai. Ele vai se encontrar com o irmão agora. E aqui. Vai ter o clima máximo da mensagem. Porque em Gênesis no capítulo 32. Você vai ver agora. No versículo 3. E no 3 ao 8. Diz assim a Bíblia. Preste atenção. Ele resolveu o presente dele. Não resolveu. Resolveu. Ele se descobriu. Não se descobriu. Sim. Ele entendeu quem ele é. Que enganar não vale nada. Que enganando ele. Que enganando ele só conseguiu uma pedra. E fazendo a coisa certa. Ele conseguiu rebanhos. Rebanhos. Gente. Trabalhador. Ele constituiu família. Ele volta para aquele lugar lá. Onde ele chegou. E agora ele está refletindo a promessa de Deus. Ele tem uma família grande ou não tem agora? Tem. Tem até duas mulheres. Agora está cheio de rebanhos. Salpicado. Malhado. Moreno. Ele tem de tudo. O pessoal trabalhando para ele. Só que ele tem que resolver com o irmão dele. Caramba. Ele tem que resolver com o irmão dele. E no versículo 3. Ele vai chegando perto da casa do irmão. Então enviou Jacó mensageiros diante da sua face de Esaú. Ele vai resolver o passado. A terra de seres. Território de Edom. E ordenou-lhe dizendo. Assim direis ao meu senhor Esaú. Opa. Chamando o irmão dele de senhor. Assim diz o Jacó teu servo. Está humildezinho agora. Você viu? E diz assim. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Foram 20 anos. Tenho bois, jumentas, ovelhas, servos, servas e enviei para anunciar ao meu senhor para que ache graça aos teus olhos. Aí ele mandou então presentes para o Esaú. E o que acontece? Esses presentes não mudaram muita coisa. Aparentemente. Porque o Esaú continuou vindo até ele com 400 homens. E ele ficou, ele descobriu. Ele disse. Meu Deus do céu. O meu irmão está vindo com 400 soldados. Ele vai me matar. Sabe o que ele fez? O Jacó. Olha o medo dele. Ele pegou e dividiu a família dele, os rebanhos dele em duas partes. Até não entender o versículo agora. E Jacó temeu. É o versículo 7. Então Jacó temeu muito, angustiou-se. E repartiu em dois bandos o povo. Que com ele estavam as ovelhas, as vacas e os camelos. O cara tinha muita coisa. O cara ficou muito rico. Porque dizia, se Esaú vier em um bando e ferir, o outro bando escapará. Você vê, ele tinha bastante coisa, né? E diz assim, se ele matar esse lado aqui, aí esse outro lado eu também tenho. Então eu não vou ficar pobre. Só que nessa aí que ele vai separando os bandos, ele vai mandando todo mundo passando à frente. Vocês vão à frente que eu vou ficando para trás. E lá no versículo 22, diz assim a Bíblia. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus onze filhos. E passou o Val de Jaboque 23. E tomou e fez-lhes passar ao ribeiro e fez passar tudo que tinha. E ele ficou sozinho. De novo ele fica sozinho. E quando ele ficou sozinho, porque ele está indo para encontrar o irmão dele, olha quem aparece. Lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia. O que que mostra isso aqui na Bíblia? Ele tem pensado que era um soldado do Esaú. Ele começou a se atracar com o cara. Começou a brigar com o cara. Só que era um soldado de Esaú? Não era, era um anjo. Dizem até que é uma cristofania. Uma aparição de Jesus no antigo. Mas eu não acredito nisso. Mas enfim. Ele começou a lutar. Ele foi lutando, lutando, lutando. Diz que até o sol raiar. Quando o sol começou a brilhar, olha só. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da coxa. A juntura da coxa, você sabe que o fêmur é a maior parte que nós temos do corpo humano. Então ele tocou aqui assim, nessa região aqui. Entre a bacia e o fêmur. Tocou na juntura da sua coxa e deslocou. Ele deve ter dado um berro. Quem já deslocou o gundinho, um dedinho? Dói? Você imagina você deslocar essa parte aqui. Ele deve ter dado um grito. E deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Porque ele não conseguia subir. O Jacó agarrava ele com uma força muito grande. E disse, deixa-me ir, o anjo falou. Porque já subiu a alva. Porém ele disse, não te deixarei. Se não me abençoares. Ele começou a lutar. E sabe o que o anjo pergunta para ele? Leia para mim em voz alta o que ele pergunta. Não escutei. Qual é a bênção que você quer? É isso que ele perguntou? Você quer ficar curado da tua perna? O que ele perguntou? Por que o anjo perguntou qual o teu nome? Quem quer saber? Quer saber? Quem quer saber? Porque foi a mesma pergunta que o pai dele fez para ele. Quando ele perguntou, qual é o teu nome? E ele disse, eu sou Isaú. Deus agora quer falar, quer o que ele fale? Se ele se enxergou. Quem ele é mesmo? Quem você é? Porque há vinte e tantos anos atrás você falou Isaú. Você tentou se passar por outra pessoa que você nunca foi. E agora, com a juntura da coxa deslocada, você está me segurando. Qual que é o teu nome? Qual a tua identidade? Quem você é? E o que ele disse? Eu descobri, eu fui o enganador. Eu não sou Isaú. Eu não sou o primogênito. Eu tentei tomar. Eu tentei pegar. E só o que me levou isso é eu ficar com uma pedra. Aprendi que é ruim enganar. Tomei na cabeça há quatorze anos. Depois tentaram me enganar dez vezes. Mas Deus foi comigo. E eu aprendi que eu não quero ser outra pessoa. Meu nome é Jacó. E aí, o anjo disse assim para ele. Pois você não vai mais ser chamado de Jacó também. Você não é Jacó. Você não é Labão. E nem ninguém você é. Você é Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir de hoje você vai ser povo de Deus. A partir de hoje você foi enxertado na família de Deus. Hoje você mudou. Hoje você descobriu quem você é. Pois hoje você é príncipe com Deus. Você tentou fazer rolo com Deus. Você tentou fazer rolo com os homens. Mas hoje você descobriu quem você é. E hoje você é Israel. E o que acontece? Ele se encontra com o irmão. Depois disso tudo. A caminhada dele nunca mais foi a mesma. E Deus quer tocar na maior parte que você tem na tua vida. Para você nunca mais caminhar do mesmo jeito. Deus quer mudar a forma de você caminhar nessa terra. Deus quer mudar a forma de você andar. E depois você já conhece a história de Jacó. Quem já falou do José? O José foi filho de quem? Jacó. Os doze, as doze tribos de quem? Quem é Israel, irmão? A família dele, como Deus disse, seria um exemplo. As doze tribos de Israel. Os doze apóstolos. Doze. Você começa a perceber a história de José. E depois quando o Jacó acaba morrendo. Você sabe que o José manteve o povo de Israel muito tempo abençoado. Aí vem um faraó lá que não conhecia o José. E acabou escravizando todo mundo. E Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Para tirar o povo de Israel do Egito. E sabe como é que Deus se apresenta para o Moisés na sarsa ardente? E é a primeira vez que você vai ler isso na Bíblia Sagrada. Em Êxodo capítulo 3, versículo 6. E Deus olha para o Moisés depois de anos. E ele diz assim, ó. E disse, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. Não escutei. E o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ou seja. Deus não queria que o Jacó escrevesse uma história na terra. Deus queria que o Jacó escrevesse uma história no céu para sempre. Por isso que hoje quando você vai lembrar de Deus. Você diz, o Deus de Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus. Você vai ter que conquistar entrando na família de Deus. Você vai ter que lutar contra você mesmo. Você vai ter que combater. Você vai ter que lutar. E não esquece de uma coisa que eu vou te falar. Com esse jeito que você está vivendo aí. O que você vai adquirir nessa vida vai ser uma pedra de travesseiro. Agora se você se encontrar com quem você é de verdade. E parar de querer ser outra pessoa. Deus vai conceder para você rebanhos. Deus vai conceder para você covilhas, gado. Deus vai fazer você ter muita gente ao seu serviço. A sua família vai ser grande. Você vai ser abençoado. E te digo mais. E a tua vida e o teu nome vai ser escrito para sempre no livro da vida. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Deus Todo-Poderoso. Dá uma glória a Deus aí. Se coloque de pé. Deus, Ele quer reescrever a sua história. Diga, não quero a pedra. Eu também não quero. Quem não quer só ter uma pedra de travesseiro? Misericórdia. Noia, né? Não noia. Não. A gente tem que crescer, irmão. Mas isso só vai acontecer com uma jornada. Isso não é do dia para a noite. Primeiro, você vai ter que mudar um monte de jeito, seu. Tem degrau em degrau. Gostei. Diga de degrau em degrau. Somos transformados. Quantos degrais Ele teve que subir? Não, eu falei com você. 14 anos e mais 6, dá quanto? Quantos degraus tinha essa escada? 20 degraus. Foram 20 anos. Então, eu queria dizer a você que, eu não sei quanto tempo vai demorar o teu processo. Mas se você aceitar vir à igreja, se você aceitar vir até a casa do Senhor, se você aceitar ler Bíblia, meditar e estudar, Deus vai mudar do teu jeito. Porque senão você vai ficar nessa tua vida aí pra sempre. E Deus não quer essa vida pra você. Deus quer uma mudança. Deus quer que você cresça, seja abençoado. Que aconteça o que tá acontecendo hoje aqui. Povo, gente, você sendo abençoado, as coisas crescendo. Deus abençoando. Eu tenho muita coisa que eu tenho que mudar. Mas teve muita coisa que eu já aprendi. Tem muita coisa que sabe que eu digo assim, ó. Eu aprendi. Demorou, irmão. Tem coisa que demorou seis anos pra mim aprender. Seis anos pra mim aprender uma coisa. Tem outras coisas que demoraram dois anos. Outras coisas demoraram um ano e meio. Mas tudo é um processo. E quando Deus não adianta mais falar contigo pela Bíblia, Ele vai colocar situações na tua vida. Ó. Choque de identidade em você. Choque, choque, choque. Vai colocar um enganador mais enganador que você. Aí não adianta nem amarrar. Tá amarrado. Não adianta amarrar, irmão. Deus quer mostrar quem você é. E o dia que Ele fala assim, quem? Qual que é teu nome? Você vai dizer, eu sou Jacó. Eu reconheço. Mas não quero mais ser. Com quem que Ele brigou lá atrás? Com quem que Ele brigou e disse, não, não quero mais. Eu quero. Com quem que Ele brigou? Com o Labão? Não. Com o espelho dele. Ele brigou com o espelho. O dia que você começar a contender e brigar contigo, e brigar com Deus, e você lutar pra mudar, você muda. Eu já te falei. Eu acho que eu te falei isso. Você sabe que... Teve uma coisa que eu me lembro. Eu não cheguei a fazer o que eu pensei. Eu pensei em fazer, mas não fiz. Você sabe que um pouquinho antes da minha conversão, eu tinha ainda assim muito desejo de ir pra boate, pra festa, tomar cachaça, fazer farra, festa. E olha que coisa engraçada. Na época, não era nem cunhado, porque a gente não era casado em nada, mas o rapaz que ele tinha um envolvimento com a minha cunhada, na época, ele era um cara de Deus, não de Deus, mas um cara assim, capacato. E eu, encapetado, encapetado. Aí eu virei a cabeça dele, fiz ele pra boate, junto comigo, estraguei tudo a vida do cara. Aí eu me converti. Aí eu me converti, larguei o pecado, tal coisa, e ele começou a aparecer em casa. E ele aparecia em casa, e quando ele aparecia lá, eu me lembro até hoje, o carro dele e tudo, era um palio branquinho assim, ele aparecia, com o som, tum, 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 tum. Ele e os meus amigos do mundo. E no outro dia tinha culto. E eu não queria mais aquilo pra mim. Eu não queria aquilo. Mas quando tocava o tum, 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 eu já... Irmão, eu nem tinha passado o perfume, eu já sentia o cheiro. Eu já começava a me ver, sabe, vestido, na boate. Eu já me enxergava com um uísque e passporte, assim, ó, caminhando na noite. E aquilo ali mexia comigo, mexia comigo. E o meu pai e minha mãe deixavam ele entrar lá dentro de casa. E aí, louco? E aí, mãe? Vamos hoje, vamos quebrar hoje. Falei, amigo, não vou... Ah! Você vai parar com esse negócio de ser crente. Ser crente agora. Ser crente semana passada. E vinha, e vinha, e vinha, e dizia, não vou. Ó, rapaz, vamos, vamos. E ele chegava com aquelas... Smirnoff. E ficava esfregando a minha cara. Lá no meu quarto. Vamos, 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 vamos. E eu dizia, não, 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 não. Não. E eu confesso pra você que várias vezes me deu vontade de dizer assim, tá, vamos. Não, eu tô falando você. Tá, vamos, 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 vamos aí. Isso que eu tô falando pra você. E teve vezes que me deu vontade de me amarrar na cama. Tô falando sério, sem brincadeira. Tô falando assim, de coração, da sinceridade. Me deu vontade, eu disse, eu vou me amarrar a próxima vez que eles virem, porque eu não tava aguentando. Eu ia ir. Eu ia ir. E teve várias noites que até eles irem embora, sabe o que eu fiz? Eu orei. E eu não orava. Eu orei, eu orei. Eu disse, Deus, eu não quero mais isso pra mim. Deus, eu não quero mais isso. E o diabo dizia, mas foi tu que ensinou eles. E eu disse, mas eu não quero mais. Eu não quero, eu não quero, eu não quero mais, eu não quero mais. E começou aquela luta. E eu comecei a brigar. E sabe o que tinha na frente da minha cama? O que tinha na frente da minha cama? O quê? Um espelho. E foi lá que chorando, eu olhei pra aquele espelho. E eu disse, eu não vou fazer mais isso. E nunca mais eu fiz. Eu lutei comigo mesmo. Eu lutei comigo. Lutei, lutei, lutei. E eu venci. Porque eu descobri quem eu sou. Quem eu era. Agora, eu sou parte do povo de Deus. Agora eu sou Israel. Diga aleluia. Chega de Jacó. Amém? Aleluia. O dia que você passar por isso, você vai ver. Isso se chama transformação. Levante as mãos aos céus. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Tem gente aqui que precisa ser transformada. Tem gente aqui, Jesus, que precisa de uma mudança. Tem gente aqui que tem que lutar consigo mesmo. Não se enxergou ainda. Não se percebeu ainda. E você tem que lutar contra esse teu gênio. Você tem que lutar contra esse teu jeito. Você tem que lutar contra essa circunstância. Essa situação. E você tem que vir buscar. Porque Deus, Ele tem mais do que uma pedra de travesseiro. Deus tem uma história pra você. Ele quer escrever a sua história. Aleluia. Deus quer te dar rebanhos, gado, camelo, ovelha. Você não precisa enganar ninguém pra ter nada. Deus vai te dar a benção. Mas Ele precisa caminhar contigo nessa jornada, nesse processo. Hoje, de repente, você não reflete a glória de Deus. Hoje, Deus ainda é Deus de Abraão e de Isaac. Mas não é o teu Deus. Mas Ele vai ser o teu Deus. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também. Porque agora você aprendeu. Agora você entendeu. Aleluia. E um dia, meu irmão, você pode ter certeza. Diga em voz alta, com a cara descoberta. Refletindo. Como num espelho. A glória de Deus. Eu fui transformado. De degrau em degrau. De glória em glória. Segundo o Espírito de Deus. Deixa Deus transformar você agora. Fale pra Deus. Me transforma, Deus. Fale pra Deus. Me transforma, Deus. O meu jeito. O meu gênio. Tem coisas que eu não me enxerguei ainda. E eu tô só conseguindo pedra, 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 pedra. E ainda continuo do mesmo jeito. Você não entendeu que você tem que mudar ainda? Muda. Peça pra Deus. Me muda. Deus me transforma. Eu quero sair desse nível da minha vida. Chega. Eu quero sair dessa situação. Eu quero viver mais. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero voar, Senhor. Alebarê. Charabaiê. Teribis. Alacanta. Alayê. E fica lá. Macanta. Arriba. Lostoi. O dia que você começar a brigar com o Labão. E dizer. Eu não quero ser igual a você. Eu trabalhei. Não roubei. Eu trabalhei. Não enganei. Ele contendeu. E disse. Não quero ser Labão. Não quero ser que nem você. Não quero que é do Exaú, meu irmão. Não quero. Que é dele, é dele. Eu quero que o Senhor tenha pra mim. E olha que coisa maluca. Pela regra. Teria que ser. O Deus de Abraão, de Isaac e de Exaú. Mas quando você se encontra com Deus. E você se descobre quem você é. Tudo muda. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não foi de Exaú. Exaú era o primeiro. Exaú era o primogênito. Mas Deus muda tudo. Deus, ele pode mudar qualquer coisa. E aí você vai ser campeão. Você vai ser um vencedor. Deus vai dar asas pra você. Deus da asas. Faz teu voo. Solte a sua voz. Vencedor. Esta fé que te faz imbatível. Solte a voz. Você tem que quebrar. Você tem que quebrar. As barreiras você tem que ultrapassar. As barreiras você pode ultrapassar. E vencer. De novo. Tantos recordes. Tantos recordes. Você tem que quebrar. As barreiras você tem. As barreiras você pode ultrapassar. E vencer. E vencer. Levante as mãos. Campeão. Campeão. Vencedor. Vencedor. Deus da asas. Deus da asas. Faz teu voo, meu irmão. Faz teu voo. Campeão. Campeão. Vencedor. Vencedor. Esta fé que te faz imbatível. Esta fé que te faz imbatível. Te mostra o teu valor. Te mostra o teu valor. De novo. Campeão. Campeão. Vencedor. Deus da asas. Faz teu voo. Campeão. Vencedor. Vencedor. Esta fé que te faz imbatível. Esta fé que te faz imbatível. Te mostra o teu valor. Te mostra o teu valor. E você diga, Senhor. Eu recebo essa palavra de hoje. Trabalha comigo. Eu quero mais do que uma pedra de travesseiro. Eu quero o teu projeto. Fala isso. Eu quero o teu projeto. Eu não quero o projeto dos outros. Eu não quero ser labão. Eu não quero o que é de exaúr. Chega de rolo. Chega de trampo. Quero a coisa certa. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Deus de Israel. Deus vai ir com você nessa viagem. Em nome de Jesus Cristo.